Meclone Meclone é muito semelhante Como configurar um roteador Quase sempre fica junto Com as configurações de one A maioria dos links São semelhantes da imagem ao baixo Como está mostrando essa imagem Então é só você selecionar Esse clone e esse mac E mandar salvar Você estará clonando São semelhantes